Eu gosto de Porto Alegre, de vez em quando eu vou lá. Ah, Bruno, o que você tá vestindo? Roberto Cavalho. Você gosta, né, de versátil? Você vestia muito na Versátil de uma época? Vestia. Hoje, assim, a Versátil mudou um pouco, né? Mudou um pouco o contexto. Hoje, é umas coisas assim... Eu mudei um pouco também, acho que o meu gosto. Eu tô vestindo hoje uma coisa mais light, mais flor, mais sequinha. Mas eu ainda uso, uso o Versátil, uso o Iodice, uso várias marcas. Eu gosto muito, sim. Eu uso muito o que fica bem em mim. Eu uso todas as marcas. Eu tenho uma preferida hoje. Tu ajuda o Zezé a escolher as roupas? Como é que funciona? Eu tenho uma profissional só pra isso? Não, a gente sempre, assim, a gente não tem profissional, não. É a escolha minha e dele. A gente sempre procura aquilo que ele gosta. Eu já sei o gosto dele. Às vezes eu viajo, eu trago um monte de coisas. Ele gosta de uma coisa, eu vou atrás. Então, não tem também uma coisa específica, assim, ah, é só Versátil, é só Dior. Não, é... Hoje, ele tá usando muito Gucci. Tem muita roupa da Gucci. Porque eles fazem umas camisas pequenininhas, né? Bem arrumadinhas, que ele é bem pequeno. Então, fica muito bom nele. Você tá com a Camila por aqui? Tô, tá perdido. Tá ali, ó. Tá perdido ali. Você tá com a Camila, você tá fazendo teatro? Como é que tá? A Camila, ela fez, ela se formou em rádio e TV e até achei que ela ia querer trabalhar pro barco dos bastidores, por trás, mas não, ela quer ser atriz. Então, ela tá, fez peça, tá trabalhando com... Tá agora fazendo uma produção de teatro. Ela gosta, né? Então, eu acho que eles têm que seguir o caminho que eles gostam e ser feliz. Como é que tá a Vanessa? Vanessa tá ótima. Vanessa tá ótima no casamento, ótima na profissão, ótima pessoalmente. Ela tá em um momento muito feliz da vida dela. Zezé, algum projeto que você possa nos contar pra esse ano que o Zezé tem pra acontecer? Não. Um lançamento? Não. O filme foi um sucesso, apesar de já fazer um tempo. Tá aí agora no Telecine, girando. Eles estão pensando, estão trabalhando em cima de fazer um projeto novo pro filme, um filme novo. Não sei se isso vai acontecer. Isso é um trabalho que esse ano vai ser desenvolvido. É, né, que vai acontecer. Tá bom. Zilu, aqui conferindo os lançamentos, é o inverno de 2010. Obrigada. Obrigada.